Sua Passion chegou na capital. Venha conhecer a nova Citroën Passion, a loja mais moderna do Brasil, desenvolvida exclusivamente pra você. Na Avenida César e Lau, em Vitória. Aproveite as nossas condições de inauguração e saia de C3 motor 1.2 PureTech a partir de 43.990. Citroën Passion, uma concessionária do Grupo Prime. Pedestre, use sua faixa.